Marmiteiro 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 Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros E quem não tiver panteiro na marmita vai tocar E tenho contato a tratar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil O seu nome é uma bandeira gloriosa Pra salvar este Brasil Marmiteiro Brasil Vamos para as urnas Mundo democrata Gente vai no meu Juscelino, Juscelino, Juscelino Para presidente do Brasil Com o Jango no pensamento Jango no coração Com o Jango vou para as urnas É voto certo na mão Com o Jango no pensamento Jango no coração Com o Jango vou para as urnas É voto certo na mão Nosso povo nunca mais Será escravo de ninguém Diz a carta de Getúlio Que morreu por nosso bem Mas deixou João Bula Como seu continuador João Bula, João Bula Líder dos Trabalhadores João Bula, João Bula Líder dos Trabalhadores O povo quer Change Pra que discutir com o povo O povo quer O povo é fã Da Infernal Dobradinha Jang, Jang Espalhe a senha da vitória Para um Brasil melhor Jang, Jang O povo quer O povo é fã Da Infernal Dobradinha Jang, Jang Todo mundo lá em casa é fã Da Dobradinha Jang, Jang Todo mundo lá em casa votará Jang, Jang, Jang Espalhe a senha da vitória Para um Brasil melhor Jang, Jang O Brasil inteiro votará Da Dobradinha Jang, 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 Jang Jang, Jang, Jang Marmiteiro, marmiteiro Todo mundo grita Marmiteiro, marmiteiro Todo mundo grita Porque lá na minha casa Só se papa de marmita Porque lá na minha casa Só se papa de marmita Vamos entrar No cordão dos marmiteiros Vamos entrar No cordão dos marmiteiros E quem não tiver bandeiro Na marmita vai tocar E tem um bom passo atrasado Nós vamos cantar Nós vamos cantar Nós vamos cantar Nós vamos cantar Juscelino me chamou Eu vou morrer de saudade Mas vou Juscelino me chamou Eu vou morrer de saudade O homem está chamando Pra vice-presidente Nossa gente vai jangar É Jango, é Jango É o João Goulart Pra vice-presidente Nossa gente vai jangar É Jango, é Jango É Jango, é Jango Vamos em frente Brasil Vamos mostrar o valor Que tem o homem do tanto O nosso trabalhador Vote no Jango Goulart E vote no Marechal Vamos levar nossa chapa Até a vitória final Vote, vote Exemplo de brasileiro Jango, Jango Jango, Jango Trabalhista pioneiro De Porto Alegre a Manaus Só uma voz se ouvirá Vota o povo brasileiro Clamando quem vencerá Revoará nos quadrantes A voz do povo valente Jango Goulart para vice E o Marechal presidente Vote, vote Exemplo de brasileiro Jango, Jango Jango, Jango Trabalhista pioneiro Jango, Jango Jango, Jango Jango, Jango 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 A CIDADE NO BRASIL Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar O sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar Eu já botei o meu, não vai botar Já enfeitei o meu, vai enfeitar O sorriso do velhinho, faz a gente se animar O sorriso do velhinho, faz a gente se animar Volta o regraço do velho, volta no mesmo lugar Volta no mesmo lugar O sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retomante E o som da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no som da pátria nesse instante Música Já são dez horas no relógio da matriz E o almoço até agora ainda não fiz Logo hoje que é dia de eleição Está custando a cozinhar o meu feijão Ainda tenho que passar na costureira Pra apanhar o meu vestido Vou votar em Madureira Mas sairei com prazer do meu lar Pra votar só se for Só se for em Ademar Só uma dona de casa conhece a situação Lava o roupa o dia inteiro Bem, mas se não chega não Meu marido andava triste Já nem queria votar Mas comprou um terno novo Pra votar no Ademar Se o melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Vem que o Senhor Olha em verdade Desafia o nosso peito A própria morte Música Quem não conhece Quem não ouviu falar Na famosa caixinha do Ademar Se deu livro Seu remédio Seu estrada Caixinha abençoal Já se comenta De norte a sul Com a de mar Com a terra caixinha do Ademar Ó pátria amada Gloradada Salve, salve Brasil no sonho Intenso, raio, filho De amor e de esperança Terra desce Se em teu formoso Seu e sonho límpido A imagem do cruzeiro Resplandece Gigante pela própria natureza As velhas fortes Pátria do Colosso Ai, GG Ai, GG Ai, GG Que saudade Que nós temos de você Ai, GG Ai, GG Ai, GG Que saudade Que nós temos de você O feijão O feijão subiu de preço O café subiu também Carne seca anda por cima Não se passa pra ninguém Tudo sobe, sobe, sobe Todo dia no cartaz Só o pobre do cruzeiro Cada dia desce mais Ai, ai, ai Ai, GG Ai, GG Ai, GG Que saudade Que nós temos de você Ai, GG Ai, GG Ai, GG Ai, GG Que saudade Que nós temos de você O tempo do despede Essa grandeza Que é o autorado Entre outras vilas No Brasil A pátria amada Dos filhos deste sol É as mães gentil Pátria amada Brasil Cante pela própria natureza Há 400 anos A dormir São 21 estados São meus filhos A chamar A conta vem lutar Vamos trabalhar Queremos demonstrar Ao mundo inteiro Que há todos que nos querem combinar E o Brasil pertence aos brasileiros E o homem vai torcer Para trabalhar Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil O seu nome é uma bandeira gloriosa Para salvar este Brasil Juscelino Pumiché Que é o homem Vem de Minas Tras pateias Do sertão Juscelino Juscelino É o homem Que além de patriota É nosso irmão Brasil Vamos para Jornal Mundo democrata Sete baronios Juscelino Juscelino Para presidente do Brasil Vamos Jango no pensamento Jango no coração Vamos Jango Vamos para as urnas É voto certo Vamos Jango no pensamento Jango no coração Vamos Jango Vamos para as urnas É voto certo Nosso povo nunca mais Será escravo de ninguém Eis a carta de Getúlio Que morreu por nosso bem Nós deixou João Goulart Como seu continuador João Goulart João Goulart Liberto o trabalhador João Goulart João Goulart Liberto o trabalhador Nosso povo nunca mais Será escravo de ninguém Diz a carta de Getúlio Que morreu por nosso bem Mateus João Goulart Como seu continuador João Goulart João Goulart Liberto o trabalhador João Goulart João Goulart Liberto o trabalhador João Goulart Vão, 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 vão ganhar Lote que vão ganhar Vão, 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 vão ganhar Lote que vão ganhar Vamos, moçada, vamos Está na hora de votar Lote para presidente Brabis e João Goulart Vão ganhar Vão, 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 vão ganhar Lote João Goulart Vão ganhar Vão, 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 vão ganhar Lote João Goulart Lóquia nacionalista Nossa terra vai salvar Com Jango que é trabalhista O Brasil vai prosperar O Brasil vai prosperar Muito mais Vão, 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 vão ganhar Lote João Goulart Vão ganhar Vão, 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 vão ganhar Lote João Goulart A dupla é muito forte E é mesmo popular Lote para presidente Lote João Goulart Vão, 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 vão ganhar Lote João Goulart Vão, 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 vão ganhar Lote João Goulart Salve o povo do Brasil Salve a classe operária Salve o homem do campo Que espera a reforma agrária Não esqueça, pessoal No dia 3 de outubro É votar no Lote e no Jango Vão, 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 vão ganhar Lote João Goulart Vão, 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 vão ganhar Lote João Goulart